Olá, pessoal. Começa agora o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que vai te atualizar aí dos assuntos que mexeram com os últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zé Lourenço. E aí, Má, quinta-feira, dia do podcast, trouxemos uma dupla aí de macroespecialistas aí, o cenário requer isso, então acho que vamos aí saber o que está rolando no mundo e no Brasil de macroeconomia. É porque está tudo muito tranquilo, né? É sempre. Estamos há três anos, ficou tudo bem tranquilo. Então, a gente vai falar hoje, né, antes de apresentar aqui a nossa mesa, a gente vai falar da expectativa aí para a próxima semana, super quarta, né, Gerson? Tem decisão de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, primeiro a apresentar aqui, Luísa Paparones, que é economista aqui do BTG. Oi, pessoal, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui de novo. E ela que falou que hoje, amanhã, foi super tranquila. Exatamente. E Álvaro Frosson, que é economista aqui também do BTG. E aí, gente, mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre bom. Ah, e, né, só para dar uma contextualizada, né, a gente vai falar dessas perspectivas para a semana que vem, mas também falar dos dados que saíram nesta semana, né, teve IPCA de agosto, teve inflação ao consumidor e o CPI dos Estados Unidos, hoje teve decisão do Banco Central Europeu, então, a gente vai falar um pouco de China também, né, que deu uma animadinha aí. Então, vamos lá. Bom, começando, eu queria começar com o internacional para a gente começar... Vamos lá. Sim. Fora para dentro. Então, para lembrar, na quarta-feira saiu a inflação ao consumidor dos Estados Unidos de agosto, que avançou 0,63%, praticamente ali em linha, né, foi um pouco acima do esperado pelo mercado, e na comparação anual ficou em 3,7%. Então, Luísa, assim, qual que foi o principal fator? Por que a inflação dos Estados Unidos ainda está um pouco elevada ou não, já está arrefecendo? Como que vocês estão vendo? Bom, vamos lá, né, então, quarta-feira a gente teve esse dado de agosto, inflação ao consumidor, é o último dado de inflação antes da próxima reunião do FED, que já é na próxima semana, e a inflação ao consumidor, então, subiu 0,63%, impulsionado principalmente por preços de combustível, né, preços de energia. Então, você pega aqui, só combustível subiu 10%, basicamente, no CPI, a gente viu essa aceleração muito importante nos preços do petróleo, né, aí no último um mês e meio, e isso, né, como nos Estados Unidos os preços dos combustíveis já são reajustados automaticamente na bomba, a gente já viu esse avanço muito expressivo nos preços de gasolina, e esse foi o principal catalisador dessa alta do CPI, é a maior alta desde junho de 2022, né, maior variação mensal desde junho de 2022. Agora, quando você olha para o core, né, para o núcleo do CPI, ele veio acima das expectativas, ele veio ali com uma alta de 0,28%, a expectativa era de uma alta de 0,2%, mas, quando você olha a composição, essa surpresa dentro do core, ela foi puxada também por combustível, porque combustível pega preços de transporte, principalmente, passagens aéreas, então, o que puxou essa surpresa dentro do núcleo, na verdade, foram componentes um pouco mais voláteis, né, aqueles famosos one-off. Então, na verdade, a composição do núcleo, apesar de acima das expectativas, foi bem melhor do que a gente esperava, principalmente porque a gente viu aquele componente que é bastante resiliente de habitação, caindo para 0,3%, que é variação já próxima à média pré-pandemia, né, Shelter, que é o índice de habitação, normalmente roda acima da inflação mensal, e é mais ou menos essa a média histórica pré-pandemia. Então, quando você olha, na verdade, esse CPI na composição, ele veio melhor. E ele conversa com as divulgações que a gente tem visto nos últimos três meses, né, aquele CPI de junho, que eu acho que foi o primeiro shift de percepção importante da inflação norte-americana, que a gente teve uma surpresa bem importante, né, que o CPI caiu bem de ritmo, foi ali para o ritmo de 0,2% de alta, que é um ritmo, né, quando você analisa 0,2%, é o ritmo necessário para você atingir a meta de 2% do FED, acho que desde essa mudança de percepção, a gente vem de três leituras consecutivas muito mais construtivas. Claro, a gente ainda tem um setor de serviços muito pressionado, uma inflação muito elevada, ainda tem um progresso a ser feito, mas a gente viu um desenvolvimento, um progresso muito bom nos últimos três meses, principalmente. No CPI, o PC, ele, né, é um pouco mais lento, o PC de julho foi um pouco pior do que a gente esperava, mas ainda assim, é uma composição muito mais construtiva. Acho que vale pontuar que, para o quarto TRI, a gente tem alguns riscos autistas, que vale monitorar, que estão já no balanço de riscos do FED, acho que vale pontuar. O primeiro deles é serviços de saúde, medical services, que tem uma metodologia específica, e por causa dessa metodologia, ele tem contribuído com deflação nos últimos 12 meses, basicamente. E a partir de outubro, ele começa a contribuir positivamente para o CPI. Então, ele vai começar a pressionar um pouco mais o núcleo do CPI. E, além disso, a gente tem aquele ajuste sazonal que, em junho, puxou o núcleo para baixo, ele agora contribui positivamente com o núcleo do CPI a partir do quarto trimestre. Então, a gente deve ver, a gente veio nesses últimos três meses de um núcleo mais próximo de 0,2%. A gente deve ver os últimos três meses ali, no último trimestre do ano, o núcleo rodando mais próximo de 0,3%. Mas, ainda assim, quando a gente faz o comparativo com o começo do ano, é uma evolução muito importante com relação ao 0,5%, 0,4% que a gente vinha observando de variação de núcleo mensal. Boa. E acho que isso aí acaba drivando todo o apetite a risco. E acho que isso, no final do dia também, a gente tem visto um movimento muito forte de equity nos Estados Unidos. e isso acaba também tirando, talvez, pouca vontade de investidores estrangeiros em tomar risco em emergente ou em outros países, se ele está com um baita potencial de crescimento de earnings e tudo no mercado de equity deles. Então, acho que isso explica também um pouco, talvez, o movimento de agosto, esse comecinho de setembro, que a turma ainda vê, talvez, prefere não estar alocada a pesados e pesares lá do que nos emergentes. Ontem, a gente viu até aqui, no mercado local, o Ibovespa subir um pouco e tal. Vocês acham que essa divulgação do CPI reforçou aquela expectativa de que o FED não deve subir juros na próxima semana, né? Ele deve manter. Eu acho que todas as leituras que a gente viu aí nos últimos dois meses favoreceram a narrativa de soft landing. Isso é muito positivo para o mercado. A gente vinha do final do ano passado para esse ano, todo mundo falando, a gente vai ter uma recessão. Pelo menos, a partir do segundo semestre, a gente vai entrar num cenário recessivo nos Estados Unidos. A inversão da curva de juros, já faz 14 meses que a curva de juros está invertida, vem apontando isso para a gente. A indústria chegou a entrar ali num cenário mais recessivo, enquanto o consumo das famílias, não. E a inflação tem progredido muito bem e o setor de serviços também. Então, a inflação tem melhorado e o consumo segue forte. A gente viu hoje dados de vendas do varejo melhor do que as expectativas. Consumo pessoal das famílias resiliente. A gente deve ter o PIB do terceiro tri, talvez a maior variação trimestral do ano, com esses juros aí, em 5,5%. E mesmo assim, uma inflação convergindo. Então, o cenário de soft landing vem ficando cada vez mais forte e isso é muito positivo para o FED. É o melhor cenário que eles poderiam encontrar. Ainda mais porque, principalmente, acho que o último payroll, ele foi muito importante porque a gente viu nele um progresso que é literalmente o que o FED gostaria de ver, que é um maior equilíbrio do mercado de trabalho, mas ele está sendo corrigido pela redução da quantidade de vagas abertas e pelo aumento da quantidade de pessoas no mercado de trabalho, e não pelo aumento do desemprego. Então, é a correção pelo lado perfeito para o FED. Então, acho que todos esses dados consolidaram que na reunião da semana que vem a gente não deve ter mais uma alta de 25 BIPs, mas, claro, eles vão manter o tom cauteloso, a gente está com um consumo muito forte, ainda tem um mercado de trabalho muito resiliente. Na semana que vem, eles também divulgam aquele Summary of Economic Projections, então vai ter as expectativas deles de Fed Fund que na última reunião tinha mais uma alta de 25 BIPs, mas a gente não espera que eles tirem essa alta, porque acho que não tem porquê eles sinalizarem que não vão fazer mais, sendo que eles iam provavelmente provocar um afrouxamento das condições financeiras antecipado. Então, o Tom vai continuar cauteloso, vai ressaltar atividade econômica resiliente, atento aos riscos, mas não tem como não observar esse, não falar desse progresso que a gente viu aí da inflação de serviços e do mercado de trabalho. Então, assim, acho que o ciclo realmente se encerrou, o ciclo de alta. Até novembro, claro, que ainda tem muita água para rolar, ainda tem muito dado para sair, mas acho que o apetite para fazer mais está muito baixo. Principalmente quando você observa ali individualmente a fala dos dirigentes, e eles, um pouco diferente do Brasil, não costumam ter votos dissidentes, tanto que as últimas duas decisões, apesar da gente saber que alguns dirigentes não concordavam, os votos foram unânimes. Então, como eles não costumam ter votos dissidentes, acho que pelas falas individuais dos dirigentes, a gente vê que o apetite para novos ajustes é muito baixista. Claro, um cenário de uma inflação talvez mais exiliente, o progresso daqui fique mais lento, o mercado de trabalho muito apertado, pode fazer com que eles fiquem com essa taxa por um tempo ainda maior do que está precificado no mercado, que agora está ali no segundo tri, mais ou menos a partir de junho, um ciclo de cortes. Eles podem manter essa taxa nesse nível por um tempo mais prolongado, mas acho que altas adicionais agora é realmente uma baixíssima probabilidade que isso aconteça. Vamos acompanhar o cenário, mas acho que não dá para dizer que está descartado, porque nada dá para dizer que está descartado, mas probabilidade bem baixa mesmo. Então, semana que vem, além de olhar ali a decisão em si, vocês vão olhar bem o detalhe ali, o comunicado, a coletiva do Powell. Exatamente, acho que a coletiva de imprensa vai ser a chave. Eu acho que as perguntas vão mudar muito. Claro que vai ter as perguntas direcionadas para vocês encerraram o ciclo, mas acho que as perguntas vão mudar bastante para cortes, porque sempre quando a gente encerra um ciclo, a gente muda a visão, a gente sempre olha para frente. Troca o lado da mesa. Exatamente, e aí as perguntas agora vão ficar cada vez mais direcionadas para cortes. Claro que eles não vão dar, o Powell não vai dar nenhum direcional muito claro, mas a gente vai conseguir entender como eles estão vendo o progresso dos dados, entender um pouco mais da função de reação do Fed, as divulgações de 2024, porque agora a gente já olha basicamente para 2024, 2023 acabou no mundo da política monetária basicamente. E aqui no Brasil, Álvaro, a gente viu nessa semana, teve o IPCA, que subiu 0,23% na comparação mensal e 0,61% na anual. O índice veio acima de julho, teve uma aceleração, mas abaixo do que o mercado esperava. Como que vocês viram esses dados? Isso pode ter alguma interferência no copom da próxima semana? Olha, não vai ter interferência no copom da próxima semana, mas já teve interferência nas precificações de aceleração do PACE em dezembro. Acho que esse é um ponto importante. Esse A de agosto, ele veio acima, digamos assim, melhor no qualitativo, não só pelo headline ter vindo abaixo, mas quando você pega núcleos também e veio abaixo, que era esperado. Se não me engano, veio 0,28%, a mediana do mercado estava 0,31%. Serviços veio abaixo, serviço subjacente, que é o núcleo de serviço, também veio abaixo. Então, assim, todas as principais óticas que o Banco Central que está olhando nesse segundo estágio de desinflação já veio positivo. Não à toa, a gente saiu de uma precificação ali na curva pré-DI no frate de dezembro de, sei lá, 54 base points de corte para 62, 63. Então, assim, já está ali uns 50%, 50% até um pouquinho mais para o 7 de 5 de dezembro. Para essa reunião do Copom, acho que, de fato, a tensão está um pouco mais reduzida, porque no último encontro foi, digamos assim, decretado a continuidade do mesmo PACE e de forma unânime. Então, assim, não vai ter dissenso, a não ser que tenha alguma surpresa. Não vai ter um resultado diferente e tendem a manter essa sinalização também para a próxima reunião ali em final de outubro, início de novembro. Porque quando o Banco Central, no último encontro, falou de 50 pontos base, ele falou para as próximas reuniões. Ele falou no plural. Plural. Então, pelo menos dois. E aí, em dezembro, fica essa questão em aberto. Então, acho que esse foi o importante. Hoje veio o dado também de serviços, que aí a gente veio bastante em linha com a expectativa. mas tem um ponto importante, porque o carrego de serviços, com esse dado de julho, sai de 0.6 para 1.1, tri contra tri, e para 23 sai de 2.6 para 3.1, se não me engano. Então, assim, você tem ali um cold, um pod, uma atividade ainda bastante resiliente em serviços, que é, inclusive, uma das principais óticas aí do BC. Olha, se vier mais uma leitura de serviços como veio hoje, deveria emagrecer aquelas probabilidades de corte de 17,5 em dezembro. Mas agora, se vier um IPCA de setembro como veio o IPCA de agosto, entendeu? Então, assim, acho que ainda está bastante... Vai continuar bastante em aberto. A gente vai precisar de algumas leituras de IPCA consistentemente positivas para serviços e núcleos, tá? Assim, o nosso cold da casa ele está ainda inalterado. A gente ainda vê três cortes de 50, a gente já vê outras casas partindo para um corte de 75 em dezembro. que não está descartado nos nossos debates ali, mas a gente não vê hoje como cenário base. De novo, assim, acho que esse IPCA de agosto ele tem que conversar com talvez uma pesquisa mensal de serviços e do varejo para o próximo mês decadente, né? E aí, enfim, acho que vai precisar um pouco mais de tempo para a gente ter essas informações. Então, o mercado vai continuar na nossa avaliação titubeando até lá e para a semana que vem de novo. Acho que qualquer coisa diferente do consenso, da unanimidade, dos 50 pontos base para essa e para a próxima reunião vai soar bem estranho para a gente. E para 2024? O que a gente espera? Pô, já está... Dezembro está... Já está difícil, mas a gente é em 2024. Pô, a Luísa falou que a gente já está em 2024. A Luísa está leading. Nos Estados Unidos já é em 2024, mas o Brasil ainda é bem em 2023. Então, para 2024, a gente está com 9,5 ainda. A gente está bastante atento a essa história de ato do produto. Há algum tempo a gente vem falando que a nossa conta é bem divergente do que o Banco Central tem divulgado. E essa diferença de quanto a economia está crescendo pelo seu potencial. E na conta do BC, esse potencial é mais alto. Na nossa conta, o potencial é mais baixo. Então, assim, se isso de fato for mais alto, em tese, isso deveria bater nas expectativas, nas projeções do mercado para a expectativa de inflação 24 e aí por diante. A gente está com alguma cautela em relação a isso, porque tudo bem, em 2023 a inflação está caindo, a gente revisou de 4,8 para 4,5 para o final desse ano, mantém 3,8 para a final do ano que vem, mas a gente não tem uma clareza que a atividade vai desacelerar significativamente a ponto dessa história do IATA veio ficar de lado. Até porque, voltando ao Banco Central, quando a gente vê ali as últimas atas, o BC tem falado em metodologias alternativas para o IATA do produto. E é uma história meio parecida com o que eles estavam fazendo com o juro neutro, que eles vinham falando ali em duas atas sobre, olha, tem o juro neutro, parece ser 4, mas estamos vendo outras medidas. aí veio ele depois um relatório trimestral de inflação, um box ali explicando qual que era o novo juro neutro. Eu acho que o IATA do produto está com cheiro de ser a mesma coisa. E, de novo, se tiver uma revisão significativa de IATA do produto para cima, eu acho que isso não é que muda, acho que estruturalmente, o call de inflação para o ano que vem, mas eu acho que a barra para continuar em queda das expectativas de inflação fica mais elevada. até porque quando a gente olha para a Focus 24, nas últimas três semanas subiu, um ponto básico cada semana, pouquinho, mas reverteu tendência. Se vier um IATA do produto de novo, do BC com revisão metodológica, isso pode continuar, então é uma preocupação. E para a 25, inalterado, tanto IPCA, Focus, quanto serviços, Focus, enfim, então a gente está cauteloso com uma Selic próxima a 9 ou abaixo de 9 para a final do ano que vem. Então o nosso call de 9,5 continua resiliente. E Gerson, em equities, como que a gente vê todo esse cenário de mais três cortes de 0,50 aqui no Brasil, parada do FED, como que afeta? Eu acho que tem três cenários que a gente tem monitorado em equities. Acho que o primeiro é esse que, sem dúvida, essa questão de juros nos Estados Unidos e eventualmente fluxo para emergente. Só como a Luizão comentou, se a gente trocar do lado da mesa de discutir alta para discutir corte, eu acho que talvez já dá um certo ânimo aqui para os investidores globais voltarem a olhar para emergente ou tomar mais risco, vamos dizer assim. E a gente viu agora recentemente no feriado americano quanto que o nosso mercado não se mexe quando não tem fluxo estrangeiro. A bolsa completamente de lado e o volume isório praticamente. Então esse é um ponto que a gente olha com bastante atenção. O segundo ponto que também está conectado com isso é a China. A gente sabe dessa correlação nossa com a China e com o MOT na média. Acho que isso também melhorou bem a precificação do segundo semestre, então esse ponto também ajuda. E o terceiro é essa questão do Brasil, nosso macro aqui. E aqui, acho que a exceção da bolsa em 2023 com certeza também não acabou. A gente está com o que a gente vive hoje. Uma situação porque a gente olha o fundamento, a bolsa realmente está muito descontada, muito barata, níveis 2008, 2009. Então se a gente olhasse puramente a matemática é um excelente momento para comprar a bolsa. O que a gente percebe é que o técnico, que a gente brinca que a bolsa é uma somatória entre o fundamento e o técnico. O técnico que essa questão de fluxo para a bolsa ainda está um pouco em xeque. Que essa questão de resgate de fundos de ações, pessoa física ainda anestesiada por uma selic alta e ainda não começou a migrar para a bolsa e o grimo que está nessas questões que a gente comentou que a investidora estrangeira é um pouco mais afastada. Então o que a gente olha é que tem bastante espaço para andar. Então a gente olha inclusive simulações que o Cadu faz lá na Tencim que coloca PIB, inflação, taxa de juros e etc. A gente percebe que a gente tem até uns cenários bem abertos. Um com a bolsa 80 e poucos mil pontos e o outro 150. O que eu quero dizer é que a gente ainda tem bastante volatilidade nos cenários. Mas que eventualmente quando olha para preço até quando olhando para preço dos Estados Unidos a bolsa brasileira está muito mais barata e os outros emergentes também. O México está caro, a Rússia saiu do jogo, na África do Sul pouquíssima visibilidade, Turquia está um baita movimento de política monetária lá. Então o Brasil realmente está no holofote, mas é que parece que esse holofote está desligado. Então se em algum momento ele for ligado novamente para os emergentes a gente está sem dúvida à frente. Já deu a primeira pernada da bolsa, a gente saiu de 98 para 120 mil pontos. A segunda pernada vai depender se esse ciclo de corte vai se concretizar e eventualmente que o gringo volte olhar para o Brasil. Acho que ele pode voltar para essas questões de fiscal ancorado, talvez uma melhora na nossa nota. Há uma grande dúvida também sobre contingência de gastos no ano que vem, que talvez pode também pesar. E aí, fazendo um copo meio cheio, há sempre a história do rali do final do ano, que também estatisticamente acontece. A grande dúvida é, lá fora já está indo muito bem, obrigado. Vai ter espaço para mais um rali lá fora? Será que então talvez vão olhar para a gente? Então assim, não está fácil tomar decisão para a bolsa que a gente olha os fundamentos e fica muito tentado a comprar. Mas todo dia a gente fica se perguntando por que não está subindo. É que faltam esses gatilhos, vamos dizer assim. Até para contribuir o que o Gerson falou, acho que os últimos 30 dias ali, 5 semanas, teve essa conjuntura onde a curva de juros americano abriu e aqui no Brasil a gente teve esse debate orçamentário meio turbulento, que ainda continua no radar. Eu acho que esse é um ponto que ainda está pegando com esse risco soberano ainda titubeante aqui no Brasil e que no fim das contas o Gerson comentou, acho que o Bolsa emergente para gringo acaba sendo risco soberano. Então o que vai me reduzir esse risco? A gente tem uma incerteza em relação à celeridade de aprovação do IVA, que é um ponto importante que deve destravar risco caso seja aprovado. Ah, mas tem algumas exceções, tem alguns problemas, mas aquela história, o sistema tributário brasileiro é muito confuso e se aprovar o IVA, a gente se aproxima da OCDE. Então acho que, poxa, o gringo vai olhar para o agora, o Brasil tem um sistema parecido com o que é o racional que todo mundo usa. Então eu acho que esse pode ser um vetor de destravar risco. E o segundo é o que o Gerson comentou também, olha, será que vai contingenciar despesas no ano que vem? Porque as expectativas para primário 24 tem melhorado, tem inclusive o Serrano, o Serrano economista de fiscal aqui do banco, ele fez uma alteração, agora o déficit para ele é de 0,4 no ano que vem, o mercado está com a mediana de 0,7, vale lembrar que a banda inferior da meta do ano que vem é menos 0,25. E acho que se de fato confirmar o 0,4 que o Serrano está prevendo, eu acho que pode ter uma melhora da Bolsa. Mas essa melhora da Bolsa só vai acontecer com o governo não cumprindo a meta se ele manter a regra, que é manter o contingenciamento das despesas. Acho que esses dois motivos, pelo menos a parte doméstica, que ainda continua fazendo essa incerteza, esse risco soberano um pouquinho de lado nas últimas semanas. Porque assim, em relação à política monetária, a história está meio dada. Ah, vai cortar 50 ou 75 de dezembro? Mas para a Bolsa, para a Eco, te convenhamos que é mais importante o tamanho do ciclo do que se você vai cortar um pouquinho mais antes ou depois. Legal. E eu queria retomar a China que o Jarson falou um pouco. A gente viu uns dados nessa semana mais animadores, de crédito, de concessão de empréstimos. hoje à noite tem dados lá também. Na tarea de dados. 10 e meia. Exatamente. Então, como que vocês estão vendo a China? Bom, vamos lá. Eu acho que vale pontuar, falando um pouquinho sobre esses dados de crédito de segunda-feira, eles vieram então melhor do que as expectativas, mas acho que vale pontuar quando você quebra esse dado por concessões de crédito para as famílias, concessões de crédito para as empresas, as concessões de crédito para as famílias, que seria esse motor do consumo que está faltando na economia chinesa, que não pega Brasil, mas que estaria faltando ali para uma perspectiva melhor de crescimento para a economia chinesa, ainda foi muito fraco. Então, você teve ali o resultado do agregado de concessões foi 1,3 trilhão de yuan e esse dado de concessões para as famílias foi ali 400 bi de yuan, sendo que a média histórica para o mês de agosto é 700 bi de yuan. Então, quando você faz o comparativo com a média histórica do que deveria ser para o mês de agosto, ele veio bem mais fraco. Agora, esse dado foi concentrado em uma concessão mais forte para empresas, o que pode significar que você tem ali algumas empresas tentando reaquecer os motores com essas sinalizações mais positivas vindo das autoridades chinesas. Eu acho que, pensando em perspectivas positivas, o que poderia trigar um movimento mais positivo para a Bolsa Brasileira é uma possível reação do mercado imobiliário agora no quarto tri. Acho que as medidas que foram anunciadas até o momento, como elas são uma redução de regulação, não é um estímulo direto, ela não tem um potencial de fazer o mercado imobiliário voltar a ser pujante e forte como a gente já viu, mas tem um potencial de estabilização. E esse potencial de estabilização, como o mercado reage a dados de curto prazo, se a gente começar a observar, principalmente no quarto tri, porque esses dados vão começar a pegar no quarto tri, uma reaceleração de vendas de moradias, principalmente, eu acho que tem algum potencial de uma melhora de sentimento pensando numa possível estabilização. A longo prazo, eu acho que tem algumas preocupações adicionais estruturais pensando no mercado imobiliário chinês. Eles têm um problema por lá em que você tem um desequilíbrio muito importante entre oferta e demanda dentro da China. Então, as cidades de Tier 1, que são Pequim, Xangai, as cidades mais importantes, têm uma demanda muito elevada por moradias e uma oferta muito restrita. Agora, as cidades de Tier 2 e 3, que é a maioria da China, têm uma oferta muito elevada de casas e uma demanda muito restrita. Porque, nos últimos anos, o governo chinês estimulou o crescimento do mercado imobiliário nessas localidades onde você tem uma menor demanda. Então, esse desequilíbrio acaba complicando o agregado do mercado imobiliário chinês que você tem muitas casas em construção que não estão sendo concluídas. Então, acho que essa retomada que a gente pode ver no quarto tri, ela vai ser muito mais de finalização de projetos iniciados que estão ali paralisados. Ano passado, a gente viu famílias protestando que as casas não estavam sendo entregues do que uma retomada do ciclo do mercado imobiliário. Acho que, assim, essas medidas que eles adotaram até agora, a mais importante delas é principalmente a redução da taxa de hipoteca para hipotecas existentes. Então, as famílias que já têm hipoteca, a sua taxa vai ser reduzida, isso pode incentivar o consumo das famílias, porque o gasto mensal que você tem com a hipoteca vai ser reduzido, então sobra ali algum dinheiro adicional. Mas a China tem um problema em que as famílias poupam muito, porque existe um documento por lá, que é o Roku, que para você morar numa cidade, comprar uma moradia e ter acesso ao sistema de saúde, à educação, você precisa ter esse documento. Só que, se você nasceu em outra província e muda de província, que é normalmente o que as pessoas fazem quando saem da área rural e vão para a urbana e vão para a Xangai e vão para a Pequim, você não tem esse documento, você pode pedir a transferência, mas é um processo muito complicado. Ou seja, essas famílias não têm acesso ao sistema público de saúde, não têm acesso ao sistema público de educação, então eles poupam muito mais. Então a propensão a poupar das famílias chinesas é muito maior do que normalmente. Então existem alguns questionamentos se isso realmente vai ser um estímulo significativo para consumo ou se as famílias vão pegar esse dinheiro e na verdade vão poupar pensando nas perspectivas, poupar para a aposentadoria que eles não têm acesso. Uma medida que começou a ser adotada em 2022 por algumas províncias que pode ser adotada meio que no governo geral, no governo nacional, que poderia ser uma sinalização muito positiva, seria a redução das restrições da aquisição, de ter esse documento, da transferência desse documento. Se eles reduzirem um pouco, flexibilizarem esse documento para as famílias, eu acho que isso seria um pouco mais um movimento a longo prazo, talvez para 2024, 2025, pensando no setor imobiliário, isso poderia aquecer mais a economia. Aí você tem, porque essas famílias que não têm esse documento não podem comprar moradia. Então você mora em Pequim, mas você não tem o documento, você só pode alugar, você não pode comprar uma casa. Então se a gente tem uma flexibilização desse documento, a gente pode ter acho que um impulso bem mais forte para o setor imobiliário. Mas acho que a curto prazo essas medidas têm muito mais potencial de uma estabilização, então uma redução desse cenário que estava extremamente pessimista até mais ou menos 15 a 20 dias atrás, para uma estabilização do que realmente reaquecer ali o setor imobiliário chinês. Teria que ocorrer, como você explicou, uma mudança mais estrutural, não só estímulos pontuais. É, exatamente. Acho que uma coisa que acontece na China que é às vezes um pouco diferente é que o governo nacional ele dá o direcional, mas quem adota são os governos locais. as províncias. Só que as províncias estão muito endividadas, extremamente endividadas. Boa parte da receita das províncias chinesas vem de venda de terra. E essas terras não têm sido vendidas porque você não tem a demanda por construção de novas casas, construção de novas residências. Então, os governos locais estão com o fiscal muito prejudicado. e existe isso, o governo nacional ele dá o direcional, mas o governo local pode não adotar. Pode ou adotar algo muito mais leve do que o governo nacional direcionou. Então, tem esse risco, mas eu acho que tanto essa flexibilização do Roku, mas acho que é algo mais a longo prazo, mas uma sinalização do governo nacional de melhorar a situação fiscal dos governos locais, que aí sim possibilitaria que os governos locais fizessem um estímulo mais direcionado seria uma sinalização bem positiva que eu acho que ainda não está descartado. Acho que a gente viu uma mudança de função de reação do Xi Jinping, do governo chinês, à desaceleração do mercado imobiliário. Eles estão tentando mudar esse foco do setor imobiliário muito mais para a tecnologia, o crescimento próspero que eles querem, um crescimento mais saudável menos direcionado ao setor imobiliário. Então, eles estão um pouco mais lentos, mas acho que caso isso comece a impactar muito mais a confiança das empresas e das famílias, eu acho que eles podem sim ainda adotar alguma medida um pouco mais drástica de estímulo. Acho que isso não está descartado, mas não é o cenário base levando em consideração essa mudança de mentalidade do governo chinês mesmo. Legal. Interessante entender como que funciona lá, né? É diferente, é diferente. É bem diferente. a gente não sabia isso desse documento. E só para a gente pontuar aqui, né? Saiu na manhã desta quinta-feira a decisão do Banco Central Europeu, que subiu, né? A gente falando de parada, de corte de juros aqui no Brasil e lá, ao contrário, eles ainda estão no ciclo de alta. Como que foi isso? Exatamente, né? Bom, então hoje a gente teve na reunião do ICB, o consenso de economistas da Bloomberg estava apontando estabilidade, não estava apontando uma alta adicional de 25 bips. Mas, desde ontem, que saiu uma reportagem sinalizando que as expectativas dos dirigentes que também foram divulgadas hoje teriam uma revisão altista para a inflação de 2024, fizeram com que a precificação de mercado desse uma maior probabilidade para a alta de 25 bips. Mas, ainda assim, estava 64% de probabilidade. Então, ainda assim, uma decisão considerada dividida. A gente tinha como cenário base alta de 25 bips, mas é basicamente chegando onde o FED chegou na última reunião. Então, os 25 bips e basicamente acabou o ciclo. Eles colocaram no comunicado, eu acho que isso é até uma surpresa que eles foram bem claros de que o ciclo acabou, que agora é manter essa taxa em 4%, a taxa de depósito por um período prolongado até que a inflação volte para a meta. Acho que um ponto importante da zona do euro é que você tem diversos países e economias completamente diferentes em estágios completamente diferentes de atividade econômica, da inflação. Endividamentos completamente diferentes. Endividamentos completamente diferentes. Então, a Alemanha, por exemplo, que é muito impactada pelo setor industrial, que é muito impactada pela política monetária contra acionista, está sofrendo bastante, está com um crescimento muito mais fraco do que os pares europeus, enquanto você tem a Espanha com um PIB mais forte, que é muito mais turismo, muito mais serviços, que ainda está um pouco resiliente, mas já está mostrando sinais bem mais claros de desaceleração. Acho que, quando você olha uma esfera global, os Estados Unidos realmente têm se distanciado com esse crescimento ainda resiliente, bem forte. Reino Unido e Zona do Euro já estão mostrando sinais de serviços também mais fracos, mercado de trabalho enfraquecendo, taxa de desemprego subindo. Então, acho que na Zona do Euro o fim do ciclo ficou bem mais claro, porque apesar da inflação ainda está bastante elevada, a atividade econômica realmente já respondeu bem a todo esse ciclo. Zona do Euro, 450 BIPs desde o juro negativo que eles tinham ali em 2022. Então, para um país desenvolvido isso é muito e para a Zona do Euro ainda mais, o que impacta muitas esferas ali dos países e faz com que a continuidade do ciclo fique ainda mais difícil. Você tem endividamento muito elevado em diversos países e essa diferença de crescimento que impacta muito as decisões por ali. Legal. Bom, gente, depois de todo esse contexto macro, China, tudo, queria entender aí com vocês... Compro ou vende? Compro o quê? Também, né? Compro o quê? Vende o quê? Não, queria entender com vocês o que a gente tem que ficar de olho no cenário externo e local nos próximos dias que pode afetar. Luca, é começar do externo. Boa, vou começar por aqui então. Então, vamos lá. Acho que semana que vem FONC é o destaque, essa é a divulgação da próxima semana. A gente vai ter reunião do Banco Central em inglês também mas acho que nem tem tanto holofote quanto a reunião de política monetária. Claro, coletiva de imprensa vai ser muito mais importante do que a decisão em si e principalmente as sinalizações para o futuro. Mas além do FONC, eu acho que tem dois pontos que a gente tem que observar na semana que vem, né? Os dados de moradias de China, de vendas de moradias de China, eles são semanais. Então, na semana que vem a gente já vai ter os dados aí dessas três primeiras semanas do mês de setembro. E o mês de setembro você já teve ali alguma flexibilização maior. Então, a gente já vai conseguir medir um pouco mais, claro que ainda é cedo, mas medir um pouco mais a reação do mercado imobiliário a esses estímulos, essas flexibilizações que foram anunciadas aí de julho a agosto. Então, acho que esses dados vão ser extremamente importantes na semana que vem da gente observar essa atualização semanal. e além disso, né? Essa sexta-feira amanhã a gente vai ter o fim da arrecadação nos Estados Unidos de pessoa jurídica, né? A arrecadação de impostos. E isso, né? Isso é um trigger muito importante que a gente só vai saber um pouco mais sobre o resultado na semana que vem pra esse movimento dos juros de longo prazo. O fiscal americano. Exatamente. Agora é o fiscal americano. Então, se a gente tiver, né? Um dado um pouco mais positivo, né? Não tiver surpresas baixistas, o Tesouro pode optar por pegar a parte disso e colocar e recompor o caixa que ele tem feito essa recomposição de caixa desde a discussão de debt ceiling. Isso que fez com que eles aumentassem o tamanho dos leilões e aumentou muito a oferta de título dos Estados Unidos no mercado. Se a gente tiver uma surpresa aí positiva, né? E o Tesouro realmente resolver alocar essa receita pra recomposição do caixa, a gente pode ter uma revisão do volume dos leilões do Tesouro. Isso um pouco, isso vai, né? Essa revisão só deve acontecer em outubro, mas o mercado se antecipa e isso pode ser um trigger importante pra fechamento de curva. Então, acho que isso vai ser um destaque muito importante aí da próxima semana que a gente vai saber um pouco mais de como foi essa arrecadação e aí se o Tesouro vai reduzir ou pode reduzir esse volume de leilões pro quarto trigger, acho que isso pode ser um trigger importante porque a gente viu uma abertura de curva impressionante nos Estados Unidos, principalmente 10 anos e 30 anos, chegando ali em maiores patamares nos últimos 30 anos. Então, acho que isso é um destaque importante. Bom, olha, de Brasil não tem tanta informação, não. Segunda-feira tem VCBR de julho que acaba consolidando esses dados aí de PMC e PMS. Importante pra ver um pouco desse pace aí de atividade em contexto mais agregado, né? Mas o Copom acaba sendo acho que o principal fator, não pela surpresa que ele pode trazer, né? Como a gente falou antes, mas pela relevância, contexto, a continuidade do corte de juros e reflexo disso nos ativos, né? Assim, acho que a não novidade na semana que vem pode ser uma boa notícia pra mercado local. Então, assim, se não tiver surpresas, eu acho que isso vai ser muito bom, porque indica, acho que essa parcimônia, essa cautela que ainda o Banco Central tem, por mais que ele tenha flexibilizado um pouco mais o discurso na última ata, agora ele tem, acho que tem razões pra continuar nessa parcimônia e cautela, dado esses pontos que a gente já comentou em termos de política monetária, né? Eu acho que outro ponto importante é, de novo, acompanhar o fiscal e as evoluções dos projetos de arrecadação do Congresso, a gente teve nessa virada de ontem pra hoje a aprovação da PL que tributa apostas online, não só esportivas, online como um todo, vai ter tributação do gross revenue, vai ter tributação imposto de renda dos prêmios que você ganha, então acho que mostra que o governo ele tá de fato numa toada arrecadatória, a depender de como isso será feito, tem uma sinalização positiva de melhora de superávit esperado pra ano que vem e acaba criando um contexto doméstico bom, então acho que se vier amanhã um varejo um pouquinho mais negativo e um IBCBR também um pouco mais negativo, por mais que ele seja um pouco mais atrasado indicador, é de julho, né? mas acho que ele pode melhorar esses dados de carrego pra terceiro tri, pra final de ano, tudo isso pode ajudar a impactar um pouquinho essa história da inflação, mas de novo, o que eu particularmente tô mais atento na história do Copom são dois pontos, primeiro, a projeção confirmar, por mais que a gente teve uma leitura muito positiva de IPCA em agosto, a comunicação deveria dar menos importância pra esse IPCA de agosto e talvez mais importância pras projeções do próprio IPCA e aí enfraquecendo talvez um pouco essa aceleração de IPCA pra final de ano e o segundo ponto é se não exatamente na comunicação mas na ata virar novos detalhes sobre novas metodologias alternativas de ato do produto porque esses dois pontos vão ser bastante importantes pras revisões de expectativas focos que virão semanas depois. Show. Do meu lado aqui de equity ainda não tem muito talvez alguma prévia aqui de operacional de alguma companhia mas ainda no meio de setembro então acho que talvez o pessoal começou a já ver sobre a temporada de balanço um pouco cedo o mercado de capitais está um pouco agitado tínhamos a questão de ver varejo etc então também ficar de olho aqui tem outra a tenda também veio com a questão de follow on então acho que é importante ficar de olho aqui a gente tem em vista as empresas se movimentando mas sem dúvida aqui a gente voltou um pouco pra história do macro vai editar o ritmo aqui também do mercado de ações e firmobiliária e companhia. Não tem como com super quarta não dá pra olhar outra coisa então é isso obrigada Luísa obrigada pessoal obrigada valeu gente mais uma vez obrigado obrigado show de bola é isso gente mais um radar da semana no ar lembrem aí de seguir o canal do BTG Pactual no Youtube no Spotify pra ser avisado aí quando um novo conteúdo estiver no ar até a próxima não tchau 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 Obrigado.